Música Música OAK Put the ball, er directly Th Koala Coming Try to play immediately to take the ball out of the pressure We discussed you are under pressure The other team wants to take the ball back Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vem, vem, vem! Vem! Vem, vem! Vem, vem! Zizi! Zizi! Goto, goto! Melhor! Respa! Legenda por Sônia Ruberti